O que você envia para casa? O presente? O passado? A esperança de um futuro melhor. Há quase 10 anos, a E2M envia mudanças e remessas do Reino Unido e Suíça para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Entre agora em contato com a empresa líder em envios de mudanças e remessas para a África e conheça outros serviços especiais como envio de carros novos e de segunda mão. E2M Internacional. Confiança em primeiro lugar. Eu vou reconhecer uma solução para amar o Yagoyoyoyou, que todos ganham um forte ao seu grande panorama, que natural que ele avve é muito fr Não, 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 não. que não está não importa não importa não importa não importa ou uma pedra clara com os alunos depois tem um pouco fruto a osso não tem o.k.i. é uma amigua como fama é uma amigua aqui de Manko ele fica muito grande o no Hardou tem o mesmo tempo é uma amigua Se você quiser, você pode convidar a Mãe Bijou, a reine. Você pode convidar a Mãe Bijou. Você pode convidar a Mãe Bijou. Todo mundo pode convidar. Invite a Mãe Bijou, a reine. Bom dia. Bom dia. Você convida a Mãe Bijou? Sim, eu convido. Você pode convidar a Mãe Bijou? Oh, muito bem. Eu sou uma amiga, mas uma amiga privada. Sim. Sim, eu vou conceder. Olha, aqui você. Você disse a Mãeijic. Ele falou você. Você está. Isso é meu nome. Ele sabe se as filhas, exigem. Isso é meu nome. Foi incrível amanhã. A minha mãe se assicou. A minha mãe se assicou. Eu tenho tempo que a mãe se assicou. Obrigado. E é uma vez que você faz com a lamba. Não precisa ser com a lamba, mas eu gostaria muito do que você faz com a lamba. Porque eu tenho uma jovem, mas eu gostaria muito do que você faz com a lamba. Porque a mãe diz que ela faz com a lamba, e eu não posso fazer isso, porque ela não tem uma coluna. Mas eu não sei se o que você faz com a lamba. E aí ela disse no morning, mandou no cabalho de cabalho. Então ela disse no telefone, "-Mama, eu não sei mais eu como o melhor do que todo mundo a certeza!" Ele disse que pedia mal, A minha rapidez, Ela disse que se satanhar, Porque então ele olhe o hotel. Mas isso Ele disse que ele passou a ter um motor de barro de barro, Ele poderia sair da terra. Porque não podemos ser. Eu não posso falar de nada. Quando a gente fala. Essa é a uma pergunta para a gente falar. Mas a gente vai identificar a gente dela. A gente vai ficar ali com a gente, entrando a gente. A gente vai ensinar a gente agora, a gente vai ensinar a gente. Eles vão aparcer a gente. Eles ganam muito bem. Eles vão encontrar mais eles vão se encontrar. Então, isso é isso. Eles vão estar dentro da gente. Eles não estão dizendo que... Eles não estão dizendo que o senhor é o senhor. Mas o senhor é o senhor é o senhor. Mas isso é o senhor. E a gente não tá ligada com o senhor. O senhor é o senhor. Eu que sim. É o senhor é o senhor. É o senhor. E é isso. A gente vai lá em casa. Então aqui nós estamos de uma forma de falar. Vamos lá em casa. Vamos lá. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. E já não concordo. Você tem que ter um dinheiro que ela faz a sua empresa. Se você não conseguir um dinheiro, você pode vender seus negócios. Você não sabe como ela, mas isso é um estratégico. Você pode vender R$50,000 para pagar a sua empresa. Você pode vender para a sua empresa, mas isso pode vender. Então, isso é tudo. Você precisa ter a sua empresa e a sua comida. Você pode vender a sua empresa. O que eu acho que o pai não me assustou, mas eu vou falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre o pai. O pai não me assustou, mas não me assustou. Eu não sou o pai, eu não sou o pai. Eu não sou a pai. Me ensinou o pai, eu não me ensinou. Porque isso é belo. Eu como a gente que não tem, se esqueça pra gente pegar e que não tem nada. Vamos continuar a rodar elubou, elubou é a mamãe bisou a em casa. Eu continuo que todos se sentem e a minha cozinha, já será que Deus te deu, é a mamãe bisou a em casa! A solução Y guidelines Eu vou nee Eu vou 중에 ele Estamos muito presente Eu vou me dar cuidado Eu vou te matar Amém. 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 Ahí eles vão ter uma vez a pintura de peiezo sembolt. Em toys? Bem. Não fui a pintura. Porque a China das antes que você tinha nuvensritos comfeed Davidson? Sim, tenho liberado a sala pra dar pra lá dentro do Kid. They don't understand. They don't understand mamãe. A pessoa está desaparecendo. Uma pessoa está desaparecendo. A pessoa está não morrendo. A pessoa está desaparecendo. Porque acaba da família. A pessoa está nisso. A pessoa, né? A pessoa está ficando. Por favor. A pessoa é não morrer. A pessoa está bebando. Eu vou pegar a água e a água. Eu vou pegar a água e pentear para ficar com os ossos. Você pode pegar a água e a água para ver o que é a água? Eu vou pegar a água e a água. Eu vou pegar a água e a água, porque a água é uma água e a água. Porque o povo vai obter no pan. Para mim, a gente quer saber como se luta. Então, a gente vai me botar a mim. Se eu gostar de comprar o pan." Como eu vou fazer o meu pan. Você vai se tornar com a mamãe de palavra. Quando eu vou falar que o povo gosta de mim... Eu vou falar que o povo não Ernesto está dizendo a irmães, Eu a aproveitando e atendendoynnando a mamãe, meu pai e meu amor! Eu posso atendorar antes de eu ir marineiros? Eu posso atendê-lo em uma dorasion Eu posso ter minha solução O que é isso? Legendas por TIAGO ANDERSON Perm Witches Imagina no halde Ela veio heritar Skabป writing 18 inscritas Ela continua junto com a mãe Mãe virou a raine Seu koto moni engano, o sali anúnso é pendê yennino che susu bapua vamba, matungulu, o tutti, ungenga yo pego mi asoz. Ego mi asoz tena o Calinan, no salande, nahoe, okule no pe e a pamba. Sao moussou, ni me? Ok, ok, eii, lanona. E o bambu, eii, lanon be'a Milan. As cata ngay pe to ba' Ki sobe, jisou. Eh, goto be'an, jisou. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer isso aqui, e isso aqui é muito bom. Você vai continuar com a e-loubo, e-loubo é pra você tudo bem, mas essa é a beleza, você tem que ficar aqui e a a tivinha. A pivina, é preciso preparar. Vamos lá. 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 Vamos lá.